A Prefeitura de Maringá entregou 21 novos carros para a Secretaria de Educação, atendendo a mais uma reivindicação dos servidores. Os veículos serão usados por agentes administrativos e equipes pedagógicas, nas ações externas às escolas. Foram 836 mil reais investidos. Estamos entregando 21 novos veículos para os profissionais da educação, os profissionais da educação, que desenvolvem um trabalho extraordinário junto às nossas escolas. Isso veio de uma reivindicação quando estive conversando com os servidores e que faltavam veículos para desenvolver um importante trabalho direto nas escolas. Daí cumprindo um compromisso com as nossas servidoras para melhorar a qualidade e o serviço da nossa educação. A Prefeitura investe porque sabe que infraestrutura faz toda a diferença. Maringá, Prefeitura da Cidade. 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 Obrigado.